Salve, salve, tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao mundo, Mangás. Bom, vim fazer um vídeo pra vocês hoje aqui, adaptado, tá, um vídeo rápido, que é pra informar pra vocês, porque não está tendo vídeo de novo, gente, tô doendo de novo, não tô acreditando nisso, mas eu quero mostrar pra vocês aqui quais serão as próximas revistas, o que que eu tô planejando pra vocês a partir de amanhã, talvez consiga se, meu Deus de cabeça, passar um pouco, então, vamos lá. Mas antes de começar, se inscreve no canal, compartilha, curte, vire membro. Quando vocês viram membro, vocês ajudam muito o canal, então virem membro, tem três tipos de membro, escolha o seu tipo e vire. Também os links da Panini, Amazon, muitos infinitos na descrição, se vocês forem cobrar essas lojas, expliquem os links do canal, e também o Instagram tá na descrição, tá, mas vamos lá, gente. Tô passando por dias difíceis, confesso pra vocês, tá difícil pra poder gravar, tá difícil até pra trabalhar hoje, eu não fui trabalhar porque eu não tô aguentando de dor de cabeça, gente, eu tô muito ruim mesmo, né. Antes era a minha voz, a garganta, agora é a minha cabeça, então é complicado, é complicado, tá. Mas uma coisa que eu vou fazer hoje, vou tentar fazer, é ler o Crazy Food Trunk, ele tá aqui, ó, eu preciso ler ele pra poder fazer a review pra vocês, então vou tentar ler ele hoje, né, pra poder fazer a review pra vocês, eu quero muito falar sobre esse mangá, só que pra eu poder falar o que eu acho, eu tenho que ler, né, então, o personagem aqui foi enviado da Comic Zone, né, então tem que ler pra poder falar com vocês. Reorganizei um pouco a coleção desde o último vídeo, pode ver que bairro na ficha, deixa ali embaixo agora, eu tirei da caixa dele, do box dele, e deixei os bairro na ficha aqui. E pra quem tiver interesse, eu estou vendendo o meu Chainsaw Man, tá, do volume 1 ao 11, eu estou vendendo por R$200,00, abaixei R$200,00, tá, porque como eu tenho duas coleções, eu tenho ali da caixa do box, e essa eu vou vender por R$200,00, e para o sorteio dos 10 mil inscritos, eu consegui uma coleção muito mais legal, tá bom, então, por isso que eu vou vender esse, e chegando 10 mil inscritos, eu faço um sorteio legal pra vocês, porém, quem quiser interesse, me chama lá no Instagram do canal, tá bom, o que é justamente esse Instagram que eu deixei aberto aqui, ó, e tá tendo promoção no Instagram, tá, ó, aqui é o Instagram do canal, tá no link lá na descrição, né, eu não sigo muita pessoa, gente, o pessoal fala, se você não segue ninguém, eu não sigo, eu não tenho paciência pra ficar seguindo criador de conteúdo, eu não tenho paciência pra ficar vendo besteira, então eu só sigo quem realmente eu gosto, e a maioria dos seguidores que eu tenho aqui são de editoras, pra eu poder ver o que tá acontecendo, tá, então, não. Aqui, eu lancei essa promoção aqui, ó, que é da Attack on Titans, que é o 5 volume estancou, quem quiser participar, vai lá, participa no Instagram do canal, porque simplesmente vai ter essa promoção, vai ser no mesmo dia do sorteio dos membros, tá, então, participe da promoção, porque é uma promoção bem legal, simples, se você puder participar, você pode ganhar os 5 primeiros mangás de Attack on Titans, né, aí no YouTube, como dá pra ver, não tá tendo, o último vídeo teve igual ao vídeo, 7 dias, 4 dias, 2 dias, então, tá muito complicado essa semana, essa primeira semana, né, essa segunda semana de junho, no canal, porque realmente, até falei que eu voltei, só que eu voltei, vai lá e, né, ai, fico de novo doente, né, mas espero que a partir de hoje, a partir de amanhã, eu consiga fazer uns vídeos, eu tenho um vídeo pra fazer pra vocês, eu não tô conseguindo, simplesmente, porque eu não tô, sabe, com ânimo, tô com muita dor, tô cindo, mas vamos lá, esses mangás aqui, eu preciso fazer review pra vocês, tá, eu deixei aqui em cima eles, porque eu vou tentar gravar hoje, primeiro, Spy Family, Retratos de Família, esses aqui, provavelmente eu vou conseguir fazer hoje, esse aqui é uma novel, tá, do Spy Family, que a Polini lançou aqui, ó, eu já li, tá, porque eu acho assim, novel, eu gosto muito de ler, e quando eu recebo alguma novel, eu preciso ler, então tem que ter algumas novas pra ler aqui, né, e eu preciso ler e fazer review, e pra mim ler uma novel, eu acho muito legal, e essa Spy Family aqui, vocês vão saber a minha opinião sobre ela, só que eu não vou fazer só um vídeo mostrando, então eu vou falar sobre, tá, eu já li todas as quatro histórias, tem mais uma história curta, tá, então é uma nova que vai ter review aqui pra vocês, outro, é outro recebido da Polini que me enviou, que aqui é uma HQ, é Rock Groot, a busca pelo Senhor das Estrelas, essa aqui, gente, achei bem infantil, mas eu vou falar pra vocês a review, ó, achei bem infantil ela, mas até que é divertida, né, mas vai ter review disso, solo leveling, vai ter a review já ali também, aí vocês vão saber o que eu achei de solo leveling, tá, ah, então você não conhecia solo leveling? Não conhecia, porque eu não li a edição da, da New Pop, tá, então eu li essa edição aqui da Polini, e vamos ver o que eu vou achar, né, vamos ver se vocês vão concordar com o que eu vou falar sobre solo leveling, e esse daqui eu recebi ontem, que eu comprei, tá, que é Spawn, deixa eu mostrar pra vocês, Origens, eu gosto muito desse personagem Spawn, e como que a Polini tá lançando agora as primeiras obras de Spawn, eu decidi pegar esse volume em 1 pra ver, e provavelmente eu vou continuar, se eu não tiver nada, ser uns 20 volumes, esse Origens, então vamos ver se eu vou continuar ou não, tá, mas eu tenho essas aqui pra fazer review pra vocês, tem Mobi Psycle 100 ainda, que eu não terminei de ler, porque eu não consegui terminar de ler ainda, gente, eu preciso terminar de ler, e eu quero falar sobre um assunto com vocês, né, Anime Friends, Anime Friends tá chegando aí, e muita gente tá perguntando se eu vou ou não, gente, tá muito mais propício pra eu não ir pra Anime Friends, do que eu ir pra Anime Friends, por quê? Eu não vou pagar ingressos da Anime Friends, porque a Anime Friends não é um evento que me agrade tanto, eu sou sincero, eu sou criador de conteúdo, mas eu não vou ficar puxando o saco de evento, não é um evento que me agrada muito, eu acho que as coisas lá dentro muito caras, eu acho que a organização, principalmente nos banheiros, ano passado eu achei ridículo, tá, e eles mandaram um e-mail aqui pro canal, falando sobre cadastramento de imprensa, aí eu falei, tá, vamos ver, se eu me cadastrar, pelo menos um dia eu posso ir só pra mostrar pra vocês, só que uma das obrigações pra você conseguir um cadastramento de imprensa, você tem que divulgar o Anime Friends, eu não vou divulgar Anime Friends nenhum, eu não sou divulgador, sabe, eu ia lá pra criar conteúdo, pra poder mostrar como que é o evento e tudo mais, só que eu pegar e divulgar o evento pra poder ganhar uma credencial, tem gente aí que vive divulgando, né, mas eu não tô falando sobre mim, ok, eu não vou divulgar Anime Friends nenhuma, ah, pra você é de imprensa, pra você poder entrar com uma credencial, divulga o nosso evento, pra que eu vou divulgar o Anime Friends, pra poder ganhar credencial, pra poder ganhar ingresso, se for pra eu ter que indicar um lugar, que eu realmente não gosto tanto, eu sei que o Anime Friends pros Otakus é um lugar muito legal, isso aí eu não discuto com vocês, cada um tem sua opinião, só que pra mim, é um lugar que não me agrada tanto, mas pra quem faz conteúdo, é legal pra poder gravar, poder conhecer outras coisas, porque quem faz conteúdo, só que eu não vou, é, divulgar Anime Friends, simplesmente, pra poder ganhar um ingressinho, ai, você divulgou pra gente, ai, ele fala assim, ai, manda pra mim os conteúdos que você fez sobre Anime Friends, fala pra mim, eu não vou mandar, entende? Olha, eu acho isso uma vergonha, do tamanho do mundo, só que essa é a minha opinião, tá? Então, provavelmente eu não vá no Anime Friends, se eu receber algum convite, talvez eu não vá também, porque eu não tô com nenhuma vontade de Anime Friends esse ano, eu não tô, vamos lá, eu vou ser muito sincero com vocês, eu tô doente aqui, então minha língua tá solta hoje, eu não tô afim de encontrar muita gente que eu conheci, eu não tô afim de ir em lugar, é, lotado, lugar abafado, você vai comer água 10 reais, eu não tô afim de passar dor de cabeça, pra ir num evento, que você, ai, meu Deus do céu, olha, eu não tô afim, gente, sinceramente, mas quem vai na Anime Friends, quem fica ansioso pra poder ver as bandas japonesas, ver os eventos, legal, aproveitem muito, aproveitem muito isso, tá? Mas eu não vou, como eu disse, se eu for, vai ser um dia específico, pra poder gravar, e vou fazer igual ano passado, eu vou sair cedo, porque eu não gosto de lugar lotado, eu não gosto de tumulto, e pra mim, Anime Friends também não faz nenhuma diferença na minha vida, então, eu estou falando isso pra vocês, que é pra vocês saberem como que funciona um pouco, tá? Porque você vai ver muitos influenciadores divulgando aí, Anime Friends agora, né? Ah, Anime Friends, o melhor evento de anime, mangá. Bom, essa é a minha opinião, eu sou um velho, que já foi muito evento legal na vida, e eu tenho um pouquinho de experiência pra saber quando o evento é bom ou não, então, na minha opinião, eu não iria novamente no, que nem se fosse pra eu ir, como um fã, jamais eu iria, eu jamais iria na Anime Friends se fosse como um fã de animes e mangás, pra poder ir no evento de otaku, mas nunca eu iria pra Anime Friends, como criador de conteúdo, aí é outros 500, eu posso ir pra poder fazer conteúdo pra vocês, aí, eu posso até concordar em ir, tá? Como de vez em quando eu recebo ingresso pra poder ir, mas, tá muito mais propício, pra eu não ir na Anime Friends esse ano, tá bom? Mas comenta aqui o que vocês acham, comenta aqui, se vocês curtem a Anime Friends, o que vocês acham sobre a Anime Friends, cada um tem a sua opinião, como eu falei, essa é minha opinião, é minha opinião, eu acho isso sobre a Anime Friends, vocês podem pensar o que vocês quiserem, não tem problema, vocês podem amar a Anime Friends, você pode amar aquela baboseira de, ai meu Deus, pode amar tudo isso, eu não sou fã, eu não vou divulgar um evento, pra poder ganhar credencial, eu não vou divulgar um evento, pra ganhar uma caixinha de brindes, que a Anime Friends manda, que eu tenho a Anime Friends Premiere, eu não vou fazer isso, e eu até não sou influenciado, pra ficar, ai meu Deus, olha só Anime Friends, vamos gente, ou então CCXP, vamos, eu não vou fazer isso, você entendeu? pra eu poder fazer, eu tenho que ser monetizado pra isso, então, obviamente, eu não vou fazer isso, pra ganhar credencial, mas comenta aqui o que vocês acham, essa é a minha opinião sobre a Anime Friends também, aproveitei pra falar pra vocês, porque eu tô com esse assunto engasgado, eu tô começando a ver já postagens, em algumas redes sociais da Anime Friends, e algumas pessoas, mas, comenta aqui o que vocês acham, tá bom? Agora eu vou descansar, porque eu tô doente, preciso descansar um pouco, tá? Valeu pessoal, agora eu tô com essa foto de vocês, valeu e foi! valeu e foi!